O que não se come, mas dá água na boca 50 reais aí se você acertar O que não se come, mas dá água na boca Sim Ué Não sei Não sabe Rapaz Em casa tem Não se come, mas dá água na boca É, em casa tem E aí galera E dá água Desde quando dá água na boca Tem um desinfetante que tem um cheirinho docinho Aí dá água na boca Nunca vi essa não galera É o que? Animal? Não, é um objeto Dica de você acertar É um objeto Objeto? Agora a dica começa com o que? Começa com C Chave? Não E chave dá água na boca É, não dá E aí galera 50 reais aí Sim, amor Sim, amor E eu não sei